Fala atiradores! E não atiradores também, hoje aí um vídeo bem diferente, né? A gente vai estar fazendo uma instrução sobre anodização, então quem não é atirador também pode estar passando por aí, né? Forte abraço! Se inscreva no nosso canal, né? Deixa aquele like e hoje o vídeo aqui vai ser top demais! É o processo de anodização de alumínio, ok? Então a gente tem essas peças nas nossas carabinas, né? Por consequência aí foi o Carlos que preparou todas elas, né? Que produziu todas elas, só que essas peças elas estavam no alumínio, né? Então a gente vai fazer a anodização, ou seja, né? O processo químico que vai criar um revestimento com maior dureza em torno dessas peças, né? Consequentemente essa camada de proteção física, ela vai ter outra característica que é a não condução da corrente elétrica, né? Isso ajuda no que? A peça de alumínio não sofrer corrosão, ok? Então para o nosso fim, né? Que é a instalação dessas peças em carabinas de ar comprimido, ou melhor dizendo as carabinas PCP, né? Que a gente carrega elas com uma pressão de ar de 200 a 300 bar, né? Então esse ar comprimido ele carrega bastante umidade, né? Então a gente revestindo essas peças a gente acaba protegendo elas também da corrosão aí com o tempo, ok? Então tá aqui nossas peças, eu já deixei tudo preparado aqui E vou estar explicando aí cada passo desse processo E a gente vai estar fazendo a anodização aqui junto e aprendendo um pouco mais Sobre esse processo aí que para muitos é apenas a coloração das peças de alumínio, né? Mas envolve muitas outras questões aí que eu já acabei mencionando, né? Vamos para o processo então? Então pessoal, aqui está as peças já penduradas nas gancheiras, né? E a gente vai pegar peça por peça e realizar todo o processo aí, ok? E aí E aí E aí E aí Pessoal, um dos processos mais importantes da anodização é o controle da corrente. Então, muito se fala sobre fontes, isso aqui nada mais é que uma fonte, qualquer equipamento que vai ser utilizado, que tenha controle de tensão e corrente. O que a gente está fazendo? A corrente que flui sobre um circuito, no nosso caso, vai ser o eletrólito aqui, o eletrólito que está disposto nesse recipiente. Ele é fruto da tensão que a gente aplica, né? Então, quando o pessoal fala lá que é de 12 a 18 volts, de 15 a 20, sei lá, é o que? Eu preciso necessariamente de uma tensão em torno disso, para conseguir a corrente adequada para fazer o processo de anodização, no período específico. Não pode ser muito rápido, né? E não pode ser muito lento esse processo, né? Tem que ser controlado. Por isso que a gente precisa controlar a corrente, né? Então, não estou fazendo da forma indicada aqui, mas como eu tenho especialização em eletrônica, né? Então, eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Não aconselho por quê? Porque para fazer esse controle, eu vou estar controlando pela tensão. Eu vou controlar a corrente pela tensão aplicada. Para fazer esse tipo de controle, eu preciso estar aqui o tempo todo, né? Fazendo um pequeno ajuste. Por quê? Porque conforme vai mudando o eletrólito, conforme a água vai ganhando outras características, inclusive da temperatura, isso altera, né? Então, eu preciso estar corrigindo o tempo todo. Então, se eu tiver um controle de tensão e de corrente, melhor, ok? Com a peça aqui já pronta, né? Em mãos, eu vou estar colocando ela aqui no eletrólico, né? Deixa eu só dar mais uma limpada aqui. E, consequentemente, na gancheira, né? Vamos chamar assim. Que é, para mim, ter esse contato elétrico, né? Ela precisa ficar pendurada aqui, senão eu não vou conseguir. Esse contato elétrico lá com a peça, né? Deixa eu até subir um pouco mais aqui, ó. Então, aqui eu já estou aplicando aí um ampere, né? Que seria 1,8 ampere, que é o que é indicado para essa, esse tamanho de peça. E isso é calculado com relação à área. Eu vou até deixar um manual aqui, para quem tiver interesse, né? Isso está relacionado ao tamanho da área. E aí Pessoal, recomecei aqui de novo. É uma observação aqui muito importante. O contato entre a peça e o alumínio do gancho, né? Da gancheira, ele tem que ser perfeito, né? Do início ao fim. Não pode ser móvel, né? Então, ele tem que estar sobre pressão e nunca perder o contato. Porque como o processo de oxidação, de anodização, ele retira a propriedade de condutividade elétrica da peça e para fazer a anodização, eu preciso transferir corrente elétrica, né? Ter a passagem da corrente elétrica. À medida que a gancheira vai perdendo o contato com a peça, ele para de fazer a anodização, ok? Então, enfim, eu estava fazendo a anodização somente dos ganchos e não da peça. Então, fiz todo o processo, não deu certo. E agora o que eu fiz, né? Eu melhorei o contato tanto nessa barra aqui que eu estou fazendo o positivo das peças, né? Quanto na peça, o gancho na peça. Está preso, prensado, para não sair do início ao fim do processo, ok? Então, veja bem, agora eu estou com 10,9 volts e já estou obtendo 5 amperes, ok? Então, por que eu estava perdendo corrente antes? Porque eu perdi o contato elétrico com a peça, ok? E estava fazendo a anodização somente do gancho. Então, o gancho ele anodizou, inclusive pegou cor e a peça não, ok? Refazendo tudo de novo aqui o processo e, mais uma vez, pontuar que é importante fazer peça por peça e não várias peças ao mesmo tempo. Então, o gancho ele anodizou e, mais uma vez, pontuando o gancho ele anodizou. Bom, pessoal, então eu refiz o processo aqui, né? A gente mudou nossas gancheiras, né? Não tanto pela espessura, mas pelo fato de ter um bom contato elétrico com a peça, né? A gente não pode perder esse contato elétrico em momento nenhum do processo. Então, ele não pode ser simplesmente, vamos dizer assim, a peça pendurada aqui no arame, né? A peça solta em cima do arame, né? E quando isso aqui mexer, ele vai acabar perdendo contato elétrico e não vai mais criar aquela camada que a gente precisa sobre a peça. Então, eu dobrei esses tubos aqui, ó e deixei a espessura, conforme a espessura interna de cada peça, né? E fixei ele por pressão, ok? Então, parece que funcionou. A gente já tá aqui dando o nosso banho de corante, né? A tinta já pegou, já impregnou na peça. Tentando mexer aqui o máximo possível que a gente recode cada peça. Nossa bacia é muito pequena, né? Então, tomar cuidado aí, dependendo da tua necessidade. Arrumar um recipiente adequado, né? E parece que vai dar certo aqui. Já tô aproveitando, fazendo, fervendo a água que a gente vai fazer o processo de selagem. A água eu vou deixar ela aí na temperatura de 100 graus. E a gente vai fazer a selagem dessas peças, ok? Eu não tinha espaço no recipiente pra fazer todas as peças, né? As peças principais aqui, onde elas têm mais exposição, eu deixei pra depois, né? Até pra gente entender se ia dar certo o processo aí. Então, elas já estão aqui no processo de anodização. Enquanto a água tá fervendo lá. Então, a gente vai ter mais uma hora aqui, 40 minutos a uma hora, fazendo a anodização dessas duas peças, que é a pré-câmera grande e a válvula Z, né? Notando aqui que agora a gente tá trabalhando com a corrente menor, né? Já que eu vou fazer a anodização somente de duas peças. Tô com 2,80 amperes. Da mesma forma, né? Controlando essa corrente aqui. E agora tá muito mais estável, né? Porque o que tava causando a instabilidade da nossa corrente elétrica era um mau contato que a gente tinha nas gancheiras, né? Então, a gente vai fazer a anodização dessas duas peças aqui também. Enquanto isso, fervida a água aqui, vou fazer a selagem dessas peças aqui que a gente já conseguiu a coloração desejada, né? Essa água aqui, então, está a 100 graus. E vamos fazer o tal do selamento aí nas nossas peças, né? Já vai ficar aí, então, em torno de 10 minutos, ok? Tempo suficiente aí pra fazer o fechamento dos poros que a gente acabou impregnando com esse colorante. Fala, galera! Continuando aqui. Vamos tirar, então, nossas peças da selagem, né? A pretinha já, coisa linda. Não esperava esse resultado. É muito top, viu? Quando as coisas dão certo, né? Então... É isso aí. Diz lá, né? Que... Ela sai aqui praticamente pronta. E apenas um polimento aqui a gente precisa dar, talvez, né? Pra tirar essa névoa. Tirar esse restante aqui. Então, a partir daqui, ela já está anodizada e tingida, né? Vamos largar aqui. Tá quente mesmo. Tá quente mesmo. Tá quente mesmo. Bom pessoal, esse foi o vídeo então, né, espero que ficou bem claro aí como que segue o processo, eu vou ver se eu deixo algum texto aí na descrição do vídeo, né, mostrando o passo a passo básico aí de cada sequência desse trabalho de anodização, ok? Eu achei muito bacana, aprendi bastante com isso e o melhor de tudo deu para deixar as peças aí na cor que a gente precisava, né, para a gente continuar nossos projetos. Fica ligado aí, a gente vai montar a bullpup agora e vai, né, já com cilindros de 580cc, já com as duas reguladoras, né, os dois estágios de regulação, vai ficar muito legal, vai ficar muito bonita também agora e espero que ajudou aí muita gente a entender esse processo, né, que consiga aplicar aí nas suas necessidades, ok? Então esse foi o resultado, tá aqui nossas peças já anodizadas, né, a pré-câmera grande hoje ainda estou no processo aqui de selagem, né, já vou até tirando ela aqui que já deu um tempo, tá bem quente, já deu um tempo dela aqui também, né, então ela sai assim um pouco de excesso de tingimento, né, e ela ficou com esse aspecto um pouco amarronzado, né, por causa do acabamento que a gente deu nas peças, né, o acabamento brilhoso, né, ele acaba refletindo um pouco e não ficando, não retendo tanto tingimento, né, então o que melhora um pouco esse aspecto, né, para quem quer um acabamento mais, um preto mais evidente, seria deixar um pouco mais de tempo na decapagem, né, ele vai ser um pouco mais poroso ou dar o acabamento realmente mais, é, mais fosco para essas peças, né, eu acabei deixando ela com um pouco de brilho, né, levando para uma lixa bem fina, então ela ficou com essa característica, mas quem quer um preto mais intenso é só deixar um pouco mais tempo na decapagem, que ela vai acabar ficando mais porosa, né, mais fosca e retendo mais tingimento, ok, então esse foi o resultado das nossas peças aí, espero que tenham gostado, eu gostei bastante e a gente vai montar a nossa bullpump agora, ok, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e comente aí, deixa aquela força para que a gente continue fazendo mais vídeos como esse, ok, até mais! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma